Olá meus amigos tudo bem com vocês hoje vamos aprender a fazer uma cortina romana fake de uma maneira bem simples bem fácil de fazer e fica muito bacana para você colocar na sua janela na sua porta ou no seu closet que eu fiz aqui para casa para aquele closet caseiro que eu fiz e também para minha janela ficou muito bacana muito fácil como eu disse para vocês gastando bem pouquinho a gente pode fazer a cortina romana que a gente quiser do tamanho que quiser e no tecido que você desejar se já curtiu a ideia clica aqui em gostei e compartilha com os amigos e agora vem comigo eu vou usar esse tecido de algodão que é um tecido cru ele é bem mais encorpado eu indico que você pega um tecido mais encorpado mas não tiver pode usar mesmo a tricolinha tá bom e várias tirinhas para que você faça assim como eu fiz eu cortei algumas tiras do mesmo tecido dobrei assim e olha só passei o ferro para que elas ficassem bem marcadinhas com essas tiras nós vamos fazer a parte de cima da cortina para a gente colocar o varão olha só gente essa parte de cima eu dobrei duas vezes aí para que ela fique bem mais larguinha é a parte de cima e aí nós vamos colar assim nós vamos colocar todas essas tirinhas assim para que fique dessa maneira e aí a gente possa colocar o nosso varão tá bom mas vamos começar primeiro com a cortina peguei o meu tecido cru e fiz uma barra bem larga na parte de cima e em volta de todo o tecido eu fiz uma barrinha aí dos dois ou três centímetros tá bom gente abanhando assim todo o meu tecido passando o ferro sempre depois que eu marquei tudo aí sim eu vou usar uma cola eu indico que seja uma cola pano ou uma cola de silicone pode ser cola de silicone mesmo só não pode ser cola de EVA tá bom essa cola aqui ela é para tudo para EVA também mas ela é de silicone então vai colar bem e você pode lavar à vontade na máquina que não irá sair ou na mão também a cola pano da glitter eu também super indico depois que você passar a cola é só você passar o ferro quente por cima e pronto já vai estar bem coladinho o seu tecido que você fizer não precisa de costura não precisa de máquina mas claro se você tiver uma máquina e quiser costurar melhor para você prontinho já fiz a barra em volta de toda a minha cortina olha só como ficou essa parte de baixo eu fiz mais larguinha assim como a parte de cima também essa parte de cima eu fiz para fora olha só toda dobradinha para dentro as barras todas dobradinha para dentro só essa parte de cima que eu dobrei para o lado de fora para que fique mais bonita a minha cortina e agora aquelas tirinhas lá que eu mostrei para vocês no início eu vou colocar um pouquinho de cola de silicone por dentro para colar uma parte na outra e mais uma parte de cola por fora só para poder colar aí na parte de cima da minha cortina aí você vai colando tudo gente assim do jeito que eu tô fazendo se você tiver um entretela para cortina aí nessa barra de cima que eu fiz essa parte mais larga você coloca ela no meio para que ela fique bem durinha e assim dá mais firmeza para a cortina tá bom como eu não encontrei aqui na cidade onde eu estou morando eu fiz sem ela mesmo olha só como ficou gente colei todos agora olha só como ficou por fora bem feito o acabamento agora para cobrir essa parte aí que eu colei dessas tirinhas eu vou fazer o seguinte eu vou colar outra tira do mesmo tecido mas como eu disse para vocês se vocês encontrarem a entretela muito melhor gente cola aí que vai cobrir essa parte vai fazer um bom acabamento e vai ficar bem durinha essa parte de cima da sua cortina para dar mais sustentabilidade a nossa cortina tá bom a entretela você encontra em todos os armarinhos é só pedir entretela para cortina você compra no metro ela é bem baratinha e agora é só passar o ferro por cima olha só como ficou gente o acabamento ficou muito bom como eu disse fosse com a entretela tinha ficado mais justa mais durinha mas eu gostei assim mesmo do resultado e aí você pode fazer os tamanhos de cortina que você quiser também com outros tecidos também eu fiz com esse aqui porque eu pretendo fazer um estampa nele mais para frente tá bom agora com a fita métrica você vai medir 20 centímetros assim olha de cima até completar os 20 centímetros você marca com a canetinha e aí você vai marcando de 20 20 centímetros até faltar mais 20 centímetros para chegar no final da sua cortina isso na lateral olha só do jeito que eu tô fazendo aí vai marcando 20 centímetros com uma canetinha porque isso é muito importante que seja tanto de um lado quanto do outro da cortina tá dos lados na parte dos dois lados da cortina e agora a gente já marquei tudo olha só vamos agora olha para o final também da cortina ficou faltando 20 centímetros tudo a dividir bem direitinho só que somente aonde eu vou colocar os velcros olha só eu só encontrei velcro preto nessa cidade onde eu estou morando tinha que ser branco ou bege mas como eu só encontrei preto eu fiz assim mesmo e agora a gente você vai pegar o velcro vai abrir ele assim olha só tem que ser essas duas partes tá bom não esquece um você vai colocar em cima essa parte aí você não coloca e nessa outra marcação você vai colocar os dois velcros tanto a parte crespa quanto a parte de espuminha para que quando você dobra a sua cortina os velcros possam se encontrar dessa maneira essa parte não coloca essa coloca as duas essa não coloca e essa parte de cima você coloca você olhando aqui a imagem o vídeo fica bem melhor para você entender do que eu explicando agora eu vou fazer a mesma coisa vou colar com a cola de silicone mas se tiver máquina costure tá bom e se você não quiser fazer a romana sua cortina já estava pronta era só você colocar na janela uma maneira bem simples de você fazer olha só colher em cima ali eu não colhei colher esses dois aí tá vendo aí esse outro que eu também não colhei colher ali na parte de baixo olha só e deixei os 20 centímetros por final do mesmo jeito eu vou fazer do outro lado da cortina tá bom e olha só a cortina já tá prontinha vamos colocar na janela que aí fica mais fácil de vocês entender eu vou colocar tanto no closet quanto na janela para vocês verem como ela fica é bem fácil gente preste atenção no vídeo voltem ele várias vezes e aí vocês vão ver como é se você não conseguir entender logo de cara mas é claro que vocês vão entender né gente vamos lá colocar na minha janela já coloquei no varão e olha só gente um velcro encontro com o outro e agora esse outro se você quiser fazer mais partes mais comprida você pode fazer e olha só como fica quando você encosta um velcro no outro ela já fica prontinha igual a uma romana daquelas que puxa a cordinha olha só como tá ela solta vou mostrar também na janela se esse vídeo tiver muitas visualizações eu faço aquela romana original que tem a cordinha para você puxar para subir e depois para soltar se gostou do vídeo dê like compartilha com os amigos se inscreve no canal e me diz o que você achou olha só ela aí na minha janela como fica e como eu disse faça do tamanho que quiser você faz mais dobras todas de 20 centímetros que fica bem mais bonito gostou me diz nos comentários quer a outra romana original com a cordinha então curta muito esse vídeo para que ele tenha muitas visualizações tá bom beijo meus amigos e obrigada pelo carinho de cada um de vocês tchau e até o próximo vídeo e aí